Estamos aqui, estamos aqui, hoje pedindo, hoje pedindo, pirando, direto, e me tem que ligar, eu vivo de ligar. Vocês, vocês, estão potentes, estão potentes, vão tomar a do lado, vão tomar a do lado, não estão. Galera, eu preciso que vocês abram aqui o caminho para a Cigabé chegar perto do trio, certo? Quem está aí na frente da Cigabé, a Cigabé fica a nossa. Este centro comercial, amado e odiado por muitos. Ai, ai que eu estou ouvindo a bateria. Quem está ouvindo a bateria faz barulho. Agora a gente está marchando, certo? Que gostoso ver tantos artistas, produtores, trabalhadores do audiovisual. Chique demais. Tchau. 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 Tchau.